Gente, olha, por falar em acidente, acompanha comigo agora imagens impressionantes de um capotamento durante uma prova de arrancar. Daquelas provas onde os competidores colocam um carro do lado do outro e vão arrancando para testar quem tem o melhor e o mais potente motor. Vejam só, no momento perdeu o controle do Fusca e capotou. Vejam só, agora, é um Fusca versus um Goiage. Não sei se é um Goiage ou um Fusca, mas o Fuscão arrancou com tudo, o motorista perde o controle e capota por diversas vezes. Gente do céu, ainda bem que dentro desses carros tem uma célula, uma cápsula protetora, né, feita de aço ali, que protege um cockpit, que protege a vida das pessoas. Mas nesse caso, segundo informações, por incrível que pareça, o piloto saiu ileso. É porque eu estou falando justamente por conta dessa cápsula protetora, dessa célula que é feita ali de aço, para proteger a vida de quem está conduzindo o veículo. E meu amigo Índio Maringá fala ao vivo com o Lucas França Costa, que escapou, olha, por muito pouco. Esse daí nasceu de novo, é só trocar cueca, Maringá. E vida que segue, hein? Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia a você, Marcão. Bom dia, Brasil. E vocês falam com precisão, né, Marcão? Você também corre, sabe como que funciona. E olha, nasceu de novo e sexta-feira agora será o aniversário do Lucas França Costa, morador aqui na cidade de Maringá, empresário. O apelido dele como corredor é padeiro. Padeiro. E ele fala para o Brasil agora qual foi a sensação, o que aconteceu que deu errado lá em Campo Mourão. E você acabou sendo campeão mesmo, capotando, né? Bom dia. Bom dia. Passei comemorando, né? Acabei tendo um capotamento ali. A gente sempre tomou os maiores cuidados, porém, o carro deu uma escorregada na hora que estava acelerando e acabou acontecendo o acidente, né? Foi um descuido ali e acabou capotando. Mas daí a gente tem tudo o sistema de proteção, né? Tem o Santo Antônio, o cinto de segurança, bem preso. Então, na hora ali, a partir do momento que começou a capotar, eu já vi que eu estava bem preso. Só esperar terminar o capotamento para poder descer. E olha, Marcão, ele saiu com apenas um ferimento no braço. E o Fusca dele tem mais, quase 600 cavalos, é isso? 600 cavalos. 600 cavalos. Isso. Deu quanto de velocidade ali naquela arrancada? Cara, eu acredito que ali, como perdeu um pouco de velocidade nas balançadas que ele deu, ele deve ter passado em torno de uns 160 por hora, 170 mais ou menos, acredito. Tomou a frente? É. E depois, como que foi? Chega a pensar alguma coisa nesse momento do capotamento, não? Cara, na hora ali, na hora que eu vi que ia capotar, eu só segurei firme mesmo e deixei acontecer, né? Mas na hora, é uma sensação ruim, né? Sensação ruim. O capotamento não é legal, né? A hora que você viu que parou... A hora que eu vi que parou, que deu para descer, que estava tranquilo, aí dá aquele alívio, né? Você é piloto há cinco anos? Mais ou menos, cinco anos. Você estava com o Fusca há quanto tempo? Fusca faz uns três anos que eu tenho ele, mais ou menos. Prejuízo total ou vai aproveitar o motor? Ah, dá para aproveitar, acho que motor e câmbio, algumas coisinhas ali, mas prejuízo em bom ali. 50 quanto? Mais ou menos, 50 mil de prejuízo. E olha, Marcão, mesmo com o acidente, ele fez o melhor tempo, né? Um Fusca com 600 cavalos, o carro dele foi campeão e agora ele disse o seguinte, vai continuar correndo? De momento não, porque demanda muito tempo agora até verificar o que aconteceu, né? Trocar chassi, trocar carroceria, investimento, um investimento muito alto. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Pretendo continuar correndo, mas demanda tempo. Tempo e dinheiro. Olha aí, tempo e dinheiro e sorte, né? Nasceu de novo, vai fazer 31 anos na sexta-feira, já pode comemorar aniversário ontem, né? Pode começar essa semana já. Essa semana já. E aí, Marcão, você que corre também, tem que ter cuidado, né? É, esse daí é só trocar cueca e vida que segue, né, Maringá? Esse daí não tem outra coisa. É só trocar cueca e tchau, obrigado. Manda um abraço para ele aí. E ainda bem que tem toda a preocupação com a segurança, não só do piloto, mas de todos que estão assistindo ali o evento. Obrigado, meu amigo Indio Maringá.